salvei galera beleza e produções no mesmo vídeo pra vocês e adivinha que a gente vai tornar hoje em todos os títulos vão saber que ela vai ser, vai ser a Pegasse Vaca, ou seja, ela briga no galardo, vou mostrar pra vocês a compra dela beleza, vamos lá, estamos aqui na sessão pública, vamos tentar a sorte, vamos tentar a sorte porque já tá nada fácil já, tá vazia a sessão, já tem um jato, já vai explodir a gente, eu tô com uma afta na boca cara, então vamos lá, se quiser comprar dela, beleza, não tô indo, vamos pra internet, tá rapidão aqui as compras, viagem de transporte, legendário, desapreço, cadê você, se quiser comprar uma Grote, aqui ó, Pegasse Vaca, esse carro aqui, beleza, carro bem bacana, vou comprar aqui R$ 140.000, vamos pra lá branca, logo, logo, nós recebe ela, tá ali embaixo na notificação de compra, beleza, é uma hora cheira, um cara fala, né, que outro não matar, eu acho que tá bem melhor, imagina agora, tá menos torto, né, porque eu subi um pouquinho o calço aqui, negócio, eu improvisei, então eu vou esperar o carro chegar, beleza, e já mostro pra vocês, então eu vou criar esse carro aqui, no último vídeo eu mostrei ela, no último vídeo do ano no carro, né, comprando, fazendo o carro na vida real, então eu trouxe pra lá, Pegasse Vaca no Lamborghini mesmo, beleza, vou esperar ela chegar aqui dentro, então eu vou espalhar aqui, vamos pra aqui na frente, 7h14 e nada, vamos ver se chega a 8 horas pelo menos, 7h30 e nada, 7h40 e nada, chegou nosso carro, vamos ver o que chegou, chegou 7h45, vai, nossa, acabou de chegar, cara, conforme o seu novo carro, Vaca, nossa, tomar que não tem nenhuma bomba, então, praticamente, ela é uma Lamborghini, você pode ver aqui, bem legal, né, Lamborghini Galardo, muito bem copiado, muito bem legal, cara, ficou bem parecido, tá vendo aquela Ferrari lá na frente, então, dizem que não é muito bem a Ferrari, dizem que é uma Aston Martin, mas, mas pra mim, cara, sim, a parte do teto é duas Aston Martin mesmo, pode ter certeza que é, porque eu vi uma foto de idêntica, mas o corpo embaixo é de uma Ferrari, na moral, mano, ela não terninha, então, ele tá muito igual a uma Ferrari também, então, vai ser uma Ferrari, não muda nada, né, essa aqui também, não tenho certeza que é Lamborghini, não tem escapatória, é Lamborghini Galardo, farolzinha, opa, farolzinha entrega, né, farolzinho idêntico, só muda um pouquinho, né, aquela curvinha, o farol, né, vamos pro outro Los Angeles lá longe, isolado, né, e vamos ver o que acontece nesse vídeo, hein, eu vou cortar a parte que eu tô indo, ó, dá de boas, cara, beleza, eu vou cortar que chega lá, eu mostro pra vocês, vamos lá galera, ó, ó, o ronco dela, hein, vamos ver o ronco dela, hein, vamos lá, faz, hein, tá muito bom, vamos ver, ó, chegamos aqui na nossa mecânica, eu pensei que ia chegar a 4 minutos, tem aqui o Thiago ali ó, não sei se ele vai me atacar, né, não sei cara, tomara que ele não vem aqui, né, tomara, então vamos lá, pegar e se atacar, vamos lá, os carros estão aqui, né, começou já o barulheiro, deixa eu iniciar o grupo aqui, pronto, aqui ó, vamos pôr nossa brindagem, beleza, rodas, prova de bala, claro, né, então vamos ver ali tudo, depois vamos ver a pintura aqui, a cor principal, metade, eu vou pintar aqui sem falar muito, tá ligado, eu vou pintar na cor, ah, esse verde, é, tá fechado ainda, cara, precisa de 13 saltos, caramba, toda hora, ah, vou ver se tem outro verde aqui, não quero ficar muito longo, né, se eu demorar pra escolher a cor aqui, eu vou dar pra usar na gravação e vocês vão ver depois, ah, isso aqui fica bem na briguinha, cara, fica oliva não, a cor de corrida fica bastante na briguinha, mas não fica muito, cara, ó, a cor oficial na briguinha é essa cor aqui, né, maguelão, a maguelão é a coisa do na briguinha mesmo, é, só porque estou na briguinha, vou pintar a cor verde, assim, essa aqui mesmo, é, vai ser esse verde aqui, ah, não fica muito verde, verde na briguinha, tá bom, ok, vai ficar tão igual, mas vamos lá, spoiler baixo, alto, spoiler baixo, suspensão, não vou mexer, transmissão, claro, turbo, é óbvio, claro, né, como aqui não interessa, lotaria, o que que ele tem aqui de diferente, não, cara, vou deixar ela de rua mesmo, freios, pôr de corrida, né, o resto, assim, o motor, cara, a gente tem que mexer mesmo, porque não tem jeito, né, ou você morre, capô, vai pôr esse aqui, não, não apanha aquela área com a cor, é, luzes, xenon não, placa preta, porque é carro antigo, brincadeira, ah, estou mexendo em tudo já, porque não é xenon, porque esse cara aqui vou deixar muito realiza, tá ligado, e vamos por último nas rodas, tá pensando, faltou alguma coisa, e são as rodas, vamos de luxo aqui, vamos pôr um cromado aqui, ah, é aquela do que se roda, acho que eu lembro, hein, que roda que ela usa, E agora, rapaz, eu não lembro a roda que ela usa, velho Putz, cara, a roda que ela usa agora, hein, deu uma esquecida Vou tomar uma dessa, né A fugida agora, deixa eu ver aqui, aqui é super melhor E roda que Lamborghini usa, vou pensar aqui, peraí, já volto Ah, vou deixar essa aqui mesmo, cara Tá bom, né Aqui tá boa já, e eu vou pôr isso aqui, ó Vou colocar essa aqui, ó Só que ia ficar muito, sei lá, ia ficar muito aquela versão esportiva Ah, não sei, cara, eu vou deixar essa mesmo, beleza Vamos ver na rua como é que ela ficou Ah, antes aqui Minha só, meus, não Hoje o bala tá ok, fumaça de pneu verde, pronto Vamos ver como o carro ficou E vamos lá que ele rolê maroto, né Cabo bom Bem básico, mas ficou bom E a passagem de ar também Deixa eu ver aqui Ficou meio estranho, né, essas rodas aqui Ficou muito bem a Lamborghini, mas tudo bem, né Tá bom, vai Ficou bem parecida Assim, né, mais ou menos Essas rodas eu acho que não ficou perfeita pra ela, né Vocês acham? Vamos ver aqui, ó É, não combinou muito essas rodinhas, né E o disco vermelho cai num... Ah, vou ficar essas rodas, vai Vamos colocar uma roda legalzinha Ficou aquela roda Vai ser um esporte dela, né Mas aí ficou minha Minha embrega pra ela Vamos ver aqui outras rodas E vamos ao trabalho Cara, eu não tô me aguentando Eu vou fazer essa aqui mesmo Vou pôr essa aqui Essa aqui já ficou bem a outra Lamborghini Versão, aquela versão bem má, né Apesar que não tem muita coisa Pra achar aquela versão bem má, né Você vê, ó Não tem muita coisa, cara Ó, tem só spoiler, suspensão É, não tem nem saia, né Tem só spoiler pra mexer Vou deixar ela assim mesmo Ficou bem bonitinha, vai Agora ficou o cara de Lamborghini mesmo, ó Agora sim o bicho ficou bonitona Não parece que eu dou a cromada, né Roda feio do caramba Não dou a cromada? Pera aí Sim, é a cromada Era não É a cromada Mas não parece, né Seriedade Não parece que é cromada, velho Parece que é uma cor morta Mas vamos ver aqui Ó lá, velho Ah, você tá bugado Não é possível, mano Não sou cromada de jeito Tá feio demais Eu tinha uma ideia Vou até olhar a cor da outra roda aqui Ó, já tá ficando com roda, né, mano Pelo amor de Deus Eu vou olhar só a outra roda aqui Abre aí, abre aí E lá vamos nós E vamos ao que interessa Ó, aqui ela fica bem cromada Fica bonitinha Eu acho que ela é assim mesmo, cara De luxo Vamos pela roda original Eu nem sei o nome da roda Mas eu vou explorar o modelo assim, olhando Essa aqui Ah, então é um cromadão mesmo, ó É um cromadão mesmo, cara Vamos ver isso aqui Na rua, o que acontece Isso que... Sai É da Ferrari Eu coloquei uma roda assim Fui feio Acho que essa aqui é o cara bonitinho É uma coisa, velho Não brilha Eu pensei que foi aquele cromado Bonito, não sei o que Eu vou pôr o cromado Porque o cromado sim Fica bonito, né E vamos acabar com isso Ai, ai Que mais maravilha fazer isso, né Tornado, tunado Gasta dinheiro É cromado, né Cromado Ok Cromado Ok Tá bom Vamos lá Vê se não erra mecânico Bom, vamos lá Vamos roler aqui com ela Vamos dar uma olhada Assim Estamos aqui rapidinho Corre boneca Não tem muito tempo não Aí, ó Basicamente ela é isso por dentro Todo mundo já conhece, né Eu pensei que era um caça-vento É o fim do mundo Aqui é o carro bem basicão Ficou bem legal Ficou bem bonitão, né Ficou bem atraente Vai chamar atenção Minha carro verde Vamos lá Os caras precisam mina, mano Pediu até o ar Uma vez os caras É, é, pare assim Eu até acho que eu ia pensar Mas vamos lá Um rolizinho Acabou minha gasolina Eu subi um pouquinho O nível de volume Vamos lá Esse carro que eu vou tocar, né Vamos subir aqui Tem um cara ali na frente No carro que esse carro Espludiu um pouco, né Vamos lá É, cara Eu achei que ficou bem parecido Só se o carro verde ficou meio forte Mas sei lá Tá bom Dá pra brincar um pouco É isso aí, pessoal Deixe seu like aí Se você gostou Se inscreve no canal Se você gostou do canal Claro, né Não é obrigatório Se você gostou mesmo Beleza E seja inscrito Obrigado por ter assistido aí Você é novato também Obrigado Ambos, né Obrigado É isso aí, galera Parou aqui na situação Mais cheia do mundo Vou guardar esse carro Vamos ver na garagem Como é que ele fica, hein Cara, agora as rodinhas Ficou bonito, hein Agora as rodinhas Parece que carregou Ficou bonito Esse filmado, hein Pra mim Não se consegue ver Mas tá bem filmado, olha Olha o pirata Entrou aqui, vai Então, galera Esse vídeo do Lamborghini Foi esse Vai ser mais uma vez Aqui no sol Ela aqui Nas rodinhas Bonitona Não sei Ele é bem bonitona mesmo Mas vamos treinar Nessa casa aqui Vai encerrar Essa porcaria Esse vídeo Porcaria não, né Tudo bem bacaninha Bem razoável Se eu tocar de cor dela Acho que vocês vão ver No vídeo, né Vocês vão receber É só por mim Vou mostrar as minhas Pra fazer uma cópia Lamborghini Se bem que a Lamborghini Com a original É amarelo, né Pensei que era verde Mas esse modelo Acho que lançou verde Se não me engano É isso aí Ó, até que foi rápido Agora, vou pegar aqui É isso aí, pessoal A Lamborghini tá aqui, ó Bem legal E, ó Esse símbolo aqui Muito idêntico, hein A gente nem percebido, ó Cor bem chamativa Essa Lamborghini de hoje Falei muitas vezes Rodinhas bonitonas Qual que você gostou mais, hein A Ferrari ou a Lamborghini É isso aí, pessoal Deixa nos comentários Que você gostou mais, hein Ela Ou ele Ou ela, sei lá, né Qual que você gostou mais, hein É isso aí, pessoal Bem bonitona, hein Isso aí É, cara Você vai ver Qual é o puxado E a outra nave Tá aqui Mas a atração de ela é hoje Valeu, pessoal Até a próxima E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau